Sua loja não vende, às vezes, porque você não está fazendo anúncio, você não está investindo em anúncio pago, você está esperando só o tráfego orgânico. O tráfego orgânico é as pessoas te encontrarem de forma natural, sem você pagar, publicidade paga. E aí, eu vejo várias pessoas que têm essa objeção, falam, mas eu não vou fazer anúncio porque eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer anúncio porque eu não quero perder dinheiro, gastar, eu tenho medo de fazer anúncio e não dar certo. O ponto é que, cada vez mais, você precisa colocar uma verba mínima que seja, você pode colocar 10 reais por dia, 20 reais por dia, para você anunciar, impulsionar os seus produtos nas redes sociais, no Google, em locais que você consegue gerar tráfego, para mais pessoas visualizarem você. Porque se você ficar dependendo só das pessoas organicamente, que é as pessoas conhecerem você naturalmente, o seu crescimento vai ser muito lento, muito lento mesmo. Então, você precisa sim investir o mínimo que seja para que mais pessoas te vejam. Por exemplo, se você fizer um anúncio no Instagram, colocando, sei lá, 10 reais por dia, você já conseguir alcançar, sei lá, 600 pessoas, 800 pessoas, mil pessoas a mais por dia do que você estaria alcançando se você não estivesse investindo, e isso te possibilita conquistar mais clientes. Então, se você colocar 10 reais por dia e atrair, sei lá, 600 pessoas todos os dias, são 600 possibilidades, pessoas que são possíveis clientes, que podem gostar do seu produto e comprar de você. Agora, se você não está fazendo nenhuma ação de anúncio pago, você está esperando só o orgânico acontecer, atualmente, a gente está em 2021, vai ficar cada vez mais difícil. No passado, sei lá, 2015, 2016, que a entrega do Facebook orgânica era muito boa, a própria entrega do Instagram está caindo cada vez mais, mas atualmente, cada vez mais, você precisa ter a consciência que você precisa investir em anúncio pago, como eu falei, pelo mínimo que seja, a verba mínima que você tenha, você tem que fazer isso para que você alcance mais pessoas. Caso contrário, você vai ficar limitado, restrito, às pessoas que vão te conhecer naturalmente, e o seu crescimento vai ser muito longo. Então, talvez você não está vendendo, é porque você não está fazendo anúncio pago.